E aí galerinha, beleza? Olha só que bacana, hein? Vou filmar aqui o outro lado pra vocês agora. Estamos em Le Mans, na Suíça. Um lugar que tá nevando bastante, nevou bastante. Vou fazer um vídeozinho aqui mostrando pra vocês as paisagens aqui, ó. Chique, bacanizado, né? Olha só. Muito legal. Aqui tem uma placa indicativa. Essas placas amarelas aí sempre indicam caminhos. Olha aí como que tá. Bem grande. Então o lago ali embaixo que ele tá congelado, já mostrando aí pra vocês verem. Super chique. Aqui é um restaurante. Olha só. Show de bola. Olha o lago congelado lá. Tá bem congelado, não totalmente, mas tá... Tá congelado. Olha só. Beleza, né? Só. Isso aí é Suíça. Invernão. Beleza, galerinha? Um abraço pra vocês, tá? Tchoo. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto